Seja justificado, esteja Nosso Senhor. As orações pela paz na Ucrânia foram realizadas na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na tradicional missa das 7 horas da noite do sábado. Que a bênção de Deus esteja sobre a Ucrânia, sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Pato Branco vivem cerca de 2 mil descendentes de ucranianos. A comunidade está preocupada e sentindo o sofrimento de parentes e amigos que vivem no leste europeu e que neste momento buscam refúgio em outros países ou estão sofrendo as consequências dos ataques russos em solo ucraniano. Ao final da missa, houve um momento especial. A paróquia foi iluminada com as cores da Ucrânia. Os descendentes seguravam bandeiras e rezavam pela paz no país de origem. Glória a Ucrânia! Glória a Ucrânia! Nova Ucrânia! Glória a 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 Ucrânia! Obrigado.